Gosto de um cavalo bom, de uma cela macia Uma festa de morão e uma cerveja fria Uma mulher carinhosa pra eu amar todo dia Ei! Ei, moi! Essa é especial aos meus amigos É o som das churrascarias, picanha de ouro Edmilson de Neus, terra plenagem, alzina franco Esses são dois vaqueus arretados Simbora! É povo até umas horas Vaquejada! Francis Lopes Comecei com 15 anos na vida de trabalhar Ei! Esse é galego aboiador Mudando em burro manhoso e aprendi campeão Pega, põe nas capoeiras, dança, forró e amar É com você, Francis Lopes Hoje corro em vaquejada, que ainda sou preparado Pra trabalhar sempre fui um caboclo encorajado E pra todo canto que vou Levo uma mulher de lado Ei! Só sei andar perfumado com uma gata bem bela Passa a noite com ela Passa a noite no porró, bem coladinho com ela Apertando no porró, bem coladinho com ela Ela se abraçar com ela Eu começo a apertar ela Beijando no seu umbigo Trancado num quarto escuro O resto eu morro e não digo ei Fico só lhe amassando num canto silencioso Ela se enrola comigo e me chama de charmoso Se abraça comigo e diz Sou coroa carinhoso Esse mundo é tão gostoso Tanto negócio arrumado Tanta da mulher bonita E tanto cabra safado Que ao invés de fazer o certo Parte pra o caminho errado Ei! Outros amarro os cabelos Faz mais um cocó no pé Cabra dessa qualidade Já tá dizendo quem é Este não é o meu caso Pois sou doido é por mulher Sou um cabra de capricho Só sei andar bem charmoso Só gosto de gata nova E só sei andar cheiroso Quando eu passo ela grita Lá vai meu cabra gostoso Ei! Quando eu passo ela grita Lá vai meu velhinho gostoso Ei! Valeu, Francis Lopes! Um abraço, triga-legas boiador!